Lerito, sacana, mexendo em sua cama Pensei que o namoro fosse acabar O amor chegou ao fim Eu tava triste e parei pra pensar Viver assim é ruim Vamos cuidar bem do nosso amor Viver pra sempre feliz Deslamada, te ver chorando é tão ruim Adoro quando você sorri Jura que você me ama Que a gente vai viver feliz Jura que você me ama Que o nosso amor não vai ter fim Jura que você me ama Que o nosso amor não vai ter fim Jura que você me ama Que a gente vai viver Vai viver feliz desgramada Aperta e amassa Pós copos cedência Pensei que o namoro fosse acabar O amor chegou ao fim O amor chegou ao fim Eu tava triste e parei pra pensar Viver assim é ruim Vamos cuidar bem do nosso amor Viver pra sempre feliz Te ver chorando é tão ruim Adoro quando você sorriu Jura que você me ama Jura que você me ama Que a gente vai viver feliz Jura que você me ama Que o nosso amor não vai ter fim Jura que você me ama Que a gente vai viver feliz Ou jura que você me ama, que o nosso amor não vai ter fim, desgramada Lerito, sacana, mexendo em sua cama, vai tomar desgramada Lerito, domito, que já te lembro lito, aperta vai e toma Ai, chama Chama, toma, essa é nova Ai Ô mulher roleira, chega mais pra cá que eu vou botar cabelo nas quinga Ô mulher roleira, ô mulher roleira, ensina que amor Tchá, tchá, chama Oi, toma Justo e gravações, empurrando tudo Eu já falei que é lá no fim Toma e desgramada, aperta e amassa Oi, toma, chama A noite passada vi você discutindo com seu namorado Parecia infeliz, você olhava pra mim querendo fugir Larga logo esse cara Chama Chora Toda vez que me vê, chora Eu quero você Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece, chora Porque não esquece Isso aquece meu calor Ai, toma, desgramada Ninta imagem, vinte mulheres Porque você não vê Ai, fui, toma, desgramada Ai, elas me proibiram com esse amor Ai, fui conhido E proibido amor Seu pai não quis deixar você sair de casa e trampou você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo marginal E não tem o trabalho Proibido amor Trabalho sim senhor E vou Toma e desgramada Minha comida Não é você quem paga Te peço por favor Não deixa ela trancada Se não meu corpo Cabrobró com ela Chama Toma Qual a verdade Lerito Sacana Mexendo em sua cama Lerito O mito Oi Fala Fala desgramada Já falei pra você não chorar mais por ele Oi Traz um boneco aí pra mim Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Ai, toma Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Ele já sofreu Você chorou E embolei a língua Foi tanto tomé que eu tomei Toma E quantas vezes vi você Na solidão Chorando Sofrendo Era só desilusão Quem ama Protege Faz tudo pelo amor Meu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Desgramado Desgramado Demais É como o cristal quebrado Que não cola Jamais Ele tinha o seu amor Não soube dar valor Agora ele chora 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 Chama desgramada Vem Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Desgramado Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Solo é desgramado Lerito Sacana Fechei de sua cama O telefone do sucesso é 778805 3193 Lerito Sacana Deixe-me em sua cama Mãe Alô Já cansei desse Homem desgramado Fala a verdade Mãe Homem desgramada E beija a dente Como o sol Teu abraço quente É meu lençol O tempo não passa Sem você Puxa o que custar Te espero E quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira Pra te amar Te embora Toma Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Não importa Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinta amor Como você Não importa Só o tempo Vai dizer Chama Nosso chamele É bom demais Adoro amor Que a gente faz Com você é especial Amor via carnaval Com você é nossa Dez Não tem igual Toma Tu quer me ter Tu vai me ter Que amor Eu tenho como você Nosso amor E pede bis Planta e morre Sem raiz O por mesmo É só amar E ser feliz Oi Fala a verdade Alô Charles Alô DJ Como diz Gramados Just gravações Empurrando tudo Um beijar dente Como o sol Teu abraço quente É meu lençol O tempo não passa Sem você Toma Puxa o que custar Te espero E quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira Pra te amar Desgramada Bora E onde a vida Me levar Eu vou Querer sempre Me ter você Amor Não importa Seja onde for Toma Tudo que você Sinta ao me Também sinta amor Como você Não importa Só o tempo Vai dizer Desgramado Nosso chamego é bom Ai adora Amor Que a gente faz Com você é especial A novia carnaval Com você é nossa Não tem igual Desgramada Tu quer me ter Tu vai me ter Amor Eu sinto como você Nossa amora É sem raiz Blanca e morre Pé de bis O momento é só Amar e ser feliz Toma Desgramada Fala a verdade Lerito Sacana Mexendo em sua cama Lerito Comito Que já te lembro Lico Oi Léozito Oi Oi Desgramada Aperta E amassa Lerito Comito Que já te lembro Lico Lerito Soprana Mexendo em sua cama E é isso Eu não volto atrás Já não quero mais Ninguém vou ver pra quê O livro me acompanha Prefiro tomar cana E não lembrar da desgrama Pessoa sem coração Que me deixou no chão Nem quero saber Oi Me ajude a esquecer Bora tomar Vai toma Vai Se eu chorar Me der cana Se eu sofrer Me der cana Só assim Esqueço tudo Que a Engra Se eu cair me levanto e depois me dê cana Só a cana engana o amor que me nasceu Ai, fala a verdade Alô Diego Marça, danadinho Ai, me mata voando Ai Justo e gravações, empurrando tudo Eu não quero mais, já não volto atrás Me envolver pra quê? O lindo me acompanha, prefiro tomar cana E não lembrar da desgrama Pessoa sem coração que me deixou no chão Nem quero saber Ai, toma, toma Prefiro esquecer Desgramada Ui Se eu chorar me dê cana Se eu sofrer me dê cana Só assim esqueço tudo que a entrada me fez Se eu cair me levanto e depois me dê cana Só a cana engana o amor que me nasceu Se eu chorar me dê cana Se eu sofrer me dê Só a cana engana o que a ingrata me fez Se eu cair me levanto e depois me dê cana Só a cana engana o amor que me nasceu Ui, desgramada Cancela a dose, traz um litrão E roberval Ui Fala a verdade Ai, toma Ai, toma Ai, toma Ai, desgramada E hoje eu só vou bebendo um beck Ai, desgramada Ai, toma Mesmo longe não deixo de esperar Em cada segundo eu vou te mostrar O quanto eu te quero Venero Não vou negar A distância não será a razão Está longe, mas perto do coração Por favor me entenda Me espera Não diga não Pode o sol não voltar a brilhar E o que? Mas eu não vou deixar de te amar Porque tudo em mim ama tudo em ti Nem o céu e nem o mar Vão poder nos separar Porque tudo em mim ama tudo em ti Para mim tudo é perfeito Nem o seu maior defeito Ai, só Mesmo longe não deixo de esperar Em cada segundo eu vou te mostrar O quanto eu te quero Venero Não vou negar A distância não será a razão Está longe, mas perto do coração Por favor me entenda Me espera Não diga não Pode o sol não voltar a brilhar E o que? Mas eu não vou deixar de te amar Porque tudo em mim ama tudo em ti Nem o céu e nem o mar Vão poder nos separar Porque tudo em mim ama tudo em ti Para mim tudo é perfeito Até ser o maior defeito Ai, toma a disramada Ai, fala a verdade Oi, violino Ai Há uma dose de comec com gelo Ai Toma a disramada Cuidado que lerita seu ricado amado Ai Toma Se você vai pro trabalho O Ricardo entra em ação Ele pega sua mulher E deita no seu colchão Ele usa seu chinelo Seu pijama amarelo Faz amor com seu negócio Sua mulher pede de roça Ele toma banho quente Usa sua pasta de dente Você se enchente chifrado Foi pelo Ricardo amado Pega nova, pega véia E pilo nem mocré Você não tem nem noção de como é Afogam-se 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 Sala de gramada Ai Ai Toma de gramada Aperta e amassa Ai Oi Se você vai pro trabalho Se você vai pro trabalho O Ricardo entra em ação Ele pega sua mulher E deita Ai Ele usa seu chinelo Seu pijama amarelo Faz amor com seu negócio Sua mulher pede de roça Ele toma banho quente Usa sua pasta de dente Você se sente chifrado Foi pelo Ricardo E pega nova, pega véia E pilo nem mocré Você não tem nem noção de como é Afogam-se Ai Just gravações Empurrando tudo Afogam-se Afogam-se Ai Afogam-se Ai Toma Afogam-se Ai Afogam-se Afoga Afoga esse grossinho de gramada Ai Em nome de L.A. Provenções Oi Alô R.F.C.D.s Ai Toma Desramada Lerido Sacona Fechei em sua cama Ai Fala a verdade Desramada Jussi Gravações É o gerador do sucesso Sou do tipo que não fala nada Porque melhor é fazer Ai Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso Na cama eu sei te dar prazer Ai Toma Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar Novinha Ai Toma E Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Toma Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Ai Toma Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Ai Toma Alô Maicon Jonathan Ai Estoura Como é desramada Lerido Santona Mexendo em sua cama Sou do tipo que não fala muito Porque melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso Na cama eu sei te dar prazer Iê Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba Quando eu terminar Novinha Ai Toma Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Ai Toma Deixa eu sentir o teu sabor Ai Toma Toma Já que a nossa vibe combina Deslama Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Deslama Mas tu tá ligada que tu pode ser só minha Fala Gritinha Tu pode ser só minha Desgramada Ai Ô mix Fala a verdade Ai O que é isso? Ai Toma Que estromada Lerito Sem cana Mexer em sua cama Fala a verdade Oi Toma Desgramada Chama Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Desgramada Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta Devo ser de volta Mata meu desejo Que vontade louca Juro não estou aguentando Vem fala Vem Que a minha casa não é rica mais Tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem fala Vai Vem Que a sua saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando Morando aí sozinha Desgramada Sola Toma Ai Fala a verdade Lerito Sacana Mexer em sua cama Lerito Comito Que já te lembro Lito Minha cama tá vazia sem você do lado Sempre eu beijo a noite e me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só Lamentando Desgramada Hoje eu acordei de um sonho, lembro seu sorriso Teu olha castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo Te amando Ô desgramada E vem Que a minha casa não é rica mais Tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Fala a verdade Vai E vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem 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 Que a minha casa não é rica mais Tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Desgramada Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem Fala a verdade E vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem Mix Coma Ai Lerito Sacana Mexendo em sua cama Ai Lerito Comito E já te lembro o mito Ai Quais desgramada Toma Quero sentir de novo o valor do teu coração Com o corpo colado no meu Ai Chama Toma Aquele beijo safado que um dia me deu Ai Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Ai Tô se cavando Tchutchu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Ai Chama Se ela não quer mais viver Ai Desgramada Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar Bem-vindo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Ai Desgramada Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar Bem-vindo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Ai Toma Vai Sola Desgramada Fala a verdade agora Jusce Gravações Empurrando Tudo Munizinho do Quero sentir de novo Mas o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer? Desgramada Ela não quer mais me ver Eu vou beber Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar Bem-vindo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Ai Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Essa desgraçada vai Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar Bem-vindo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Ai Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Vai Furica Vai Ai Gua Cds Romani Romani Cds Vai Cds Vem-vindo 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 Cds Cds Vem-vindo Cds Vem-vindo Cds Vem-vindo Cds Vem-vindo Cds